Galera do Bulo das Lutas, o convidado de hoje no canal Encarada é Valide Maio, como vocês podem ver, o cara tá sempre na correria, mas não vai deixar de nos atender. Valide, obrigado por nos atender. Valeu, Fera, tamo aí, tamo aí na guerra, não paramos, já são 7h30 da manhã, terminando aqui de fazer o cardio, indo para o porto daqui a pouco, a guerra continua. Sempre em movimento, tá voltando para o Brasil? Voltando hoje, agora. Boa, então vamos lá Valide, para começar, queria saber qual o teu sentimento, a gente sabe que não foi o resultado esperado, a luta do Davidson contra o Breno Moreno, mas como é que foi para você ver de perto, você que tá aí com ele, o que aconteceu na luta, como é que você explicaria o que aconteceu com o Davidson? Não lutou bem, não lutou bem, simples. Não tem desculpa, não tem... É voltar, focar no treinamento, não ter nenhuma distração e voltar para ser campeão novamente, entendeu? O negócio é o foco. Ele focado, treinando... É difícil explicar, mas o Moreno lutou muito bem. O Moreno lutou muito bem. Não pode tirar o mérito do Moreno. Foi a luta da vida dele. Ele me falou, foi até o Hunter. Ele lutou com uma luta da vida dele, entendeu? E ganhou. Parabéns para o Moreno. A guerra continua. Não tem desculpa. Entendeu? Valide, a gente viu que no... Eu até conversei com o Davidson na terça-feira, né? Sobre a questão do corte de peso. O próprio Dana White falou, pô, o Davidson é um animal, ele é um selvagem, a gente não viu isso nas últimas lutas. E tem um vídeo também, não sei se você chegou a ver, o Embedded mostrou a emoção não só do Davidson, mas sua também, ao ver o Davidson conseguindo bater o peso. O quanto foi difícil e o quanto você acha que o corte de peso teve influência também na performance dele? É difícil analisar, cara. Posso falar? Ele estava vindo cortando muito bem. Um dia antes, à noite, pô, ele estava gigante. Só que ele não perdeu o que ele esperava perder à noite. Entendeu? E ele não dormiu bem. Aí quando deu seis horas da manhã, eu não queria falar com ninguém. Ele falou, não, vou descansar e vou começar a cortar o peso nove da manhã. Ele começou a cortar o peso, já que o apesagem já estava começando. Apesagem oficial. Então, cara, lógico que influenciou, mas nunca é só uma coisa. Eu sempre acredito nisso, entendeu? Nunca é só um problema. Para ter uma performance daquele jeito, teve mais coisas. Entendeu? Não adianta... Ah, isso, aquilo, não. Teve. Entendeu? O meu ponto é ele focar. Ele está vendo... Porque eu não me meto no treinamento, entendeu? Se eles pedem ajuda, eu falo. Mas, para mim, a parada do Davidson é focar. Ele focado. Psicopata. É muito difícil ganhar dele. Entendeu? Mas, o Breno Moreno ainda lutou muito bem. Não podemos tirar o mérito do cara. Lutou com uma luta da vida dele. O Davidson comentou que no próximo camp ele vai para a Alfa Meio. Vai voltar para lá. Ele já fez um treinamento lá uma vez. E ele chegou a usar o termo... Eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu parei no tempo. Você acha que ia acontecer um pouco disso também? Ele se acomodou de alguma forma? Ao contrário. Ele trouxe... Tipo assim, aí... Sabe? Quem tem academia sabe o que é administrar uma academia. Está perto. Entendendo? Ou várias coisas, mas... Vou repetir. Não foi só uma coisa. Entendeu? Tem que ser uma análise. Tem que ter feito uma análise muito forte. Para saber o que aconteceu. Mas... Ele tem que voltar focado. Determinado. E eu continuo acreditando que ele vai ser o próximo campeão. Vai ser campeão novamente. Entendeu? Não tem... Ele focado, eu não tenho dúvida alguma. Ele treinando do que tem que treinar. Não tenho dúvida alguma. Que ele... Cara, quando você é campeão, é muitas distrações. Entendeu? Tem. Muitas distrações. Eu falei. Cara, eu tenho muita experiência. E eu aviso. E eu aviso. Eu aviso as pessoas em volta. Que acham que é campeão. Não tem que se... Até... Não tem que se dedicar. Como se... Sabe? Aí, quando é campeão, tem que se dedicar mesmo. Quando é campeão, que os corna tem que falar mesmo. Quando é campeão, que... Tem que pressionar mais ainda. Entendeu? Entendeu? Mas... Cara, é... É isso. Treinar focado. Eu acredito que ele vai ser campeão novamente. É tipo assim. A tranquilidade dele nisso. É que me impressiona. Entendeu? Deve ser um cara muito tranquilo. Ele é um vencedor nato. Pô, aquilo que ele falou pro Moreno... Aquilo eu falei pra ele. Tem que ter um espírito gigante. Ei, eu fico campeão. Dei uma melhor vida pra minha família. Agora é a tua hora. Dei uma melhor vida pra tua família. Todo mundo feliz. O mundo gira. Porque eu tenho essa frase. E o outro... O mundo gira. Entendeu? Todo mundo tem que se dar bem. Não é só você. Então... Pô, ele falou o que eu falo. O mundo tá girando. Eu falei de relação à categoria. Depois da luta a gente viu que ele chegou até a considerar, mas já voltou atrás. Falou que não, que ele vai continuar. Não é considerar. Vou deixar lá o que acontece. A imprensa pressiona ele. Vocês pressionam ele. E a categoria, a categoria... Até um dia à noite... Ele foi gigante pro quarto. Gigante. Quinta noite andando gigante. Falando gigante. Só que o cálculo de perder... Um lutador desse peso... É como um carro de corrida. Um aperto do parafuso errado... Compromete a corrida. E foi o aperto do parafuso. Ele achava que ia perder... Oitocentas gramas dormindo. Não dormiu. E porra... Não perdeu o peso. Aquela guerra. Aquela tensão. Mas bateu o peso. Entendeu? Mas tipo assim... Foi... Foi complicado na manhã. Entendeu? Até que... Até que manhã... Ele tava gigante. Porra... Gigante. Então... A pessoa tem que parar de falar do peso. Porque... Quando tu pergunta pra ele sobre o peso... Ah... Vou ver... Entendeu? Às vezes ele dá a resposta... Que nem a resposta que vocês publicam. Porra... Mas você pega um... Um pedaço. Ah... Vou subir mais tarde. Ah... Peso... Aí já põe... Dele só vai subir de peso. Porra... Não quer ajudar... Não atrapalha... Porra... Aí quando eu fui falar com o Hunter... Ah... Tá falando que vai subir de peso. Eu falei... Porra nenhuma é porra da empresa. Fica perturbando o cara. Peso... Peso... Ainda bem... Ainda bem que isso não acontece no canal encarado. Bota a entrevista... É tudo. Oi? Ainda bem que isso não acontece aqui no canal encarado. Que eu boto a entrevista inteira. Todo mundo vê tudo que ele falou. É... Mas quando vai fazer? Vai fazer... A chamada da entrevista... O Davidson pensa em subir de peso. Ah... Pô... Não sei. Mas é isso. Você tem que vender. Tá entendendo? É isso. No final você tem que vender. Agora Valide... Em relação à trilogia... Claro que o Davidson imediatamente quer reencontrar o... O Brandon Moreno. Mas a questão é a seguinte... Depois de duas lutas consecutivas contra o Brandon Moreno... Não sei se você viu... O Brandon Moreno já até falou que não tá interessado em enfrentar o Davidson agora. Eu quero saber o quanto vocês vão bater... O pé... Porque a gente tem que considerar também que o Davidson deu uma salvada na UFC no final do ano passado. Bater o pé pra fazer a trilogia acontecer. Ou vocês consideram aceitar uma luta antes dessa trilogia? Cara... Quem bate o pé é o campeão. Tá certo. Eu já liguei pra lá. Já conversei. Expus toda a situação. Entendeu? Que porra... Que tem que ser o Davidson. Já porra... Falei o que tinha que falar. Mas... No final do dia é negócio. Eu acho que eles vão botar a pior coisa do mundo. Gobert contra o Moreno. Porque o Gobert vende. Mesmo das últimas cinco lutas, o cara ter perdido quatro. A declaração do Moreno, que o Gobert tá aí, pra mim isso já é indicação. Já é negociação do manager com o UFC. Não sou bobo, né, irmão? Sou nascido e criado nesse esporte. Porra, da onde que o Moreno tirou essa declaração? Porra, lógico que o Gobert, das últimas cinco lutas, ter perdido quatro. É o queridinho do UFC. Tem mais de dois milhões de seguidores. Eu vou brigar com o UFC, porque o UFC quer vender? Eu vi essa declaração, mas eu entendi diferente. O que eu entendi na entrevista foi que, na verdade, o Breno Moreno sugeriu... O cara perguntou pro Breno Moreno. O Breno Moreno falou assim, não, eu realmente acho que o Davidson tem que subir e o Davidson deve enfrentar o Garbrandt. E não o Moreno enfrentar o Garbrandt. Eu entendi isso. Ele tá sugerindo, na verdade, que o Gobert... Ele tá ficando maluco. Ele falou... Tá ficando maluco. Deixa eu ver aqui. Ele falou o seguinte... Bom, o Garbage é um ex-campeão. Ele tá aí... Ele tem uma boa luta pra mim. Quer ver? Dá uma olhada aí. Ou eu tô ficando maluco? Não, a primeira vez que eu li, eu também não fiz isso. Mas depois eu li... A primeira vez que eu li, eu entendi exatamente como você entendeu. Mas depois eu entendi que ele tava falando do Davidson. Que ele concorda que o Davidson deve subir e enfrentar o Garbrandt na categoria de cima. Se ele falou isso, ele é idiota. Ótimo. Ele vai falar o que o Davidson tem que fazer? Porque eu respeito o que ele acha, o que ele tem que fazer. Entendeu ou não? Então tá certo, Valir. Vamos seguir em frente pra outra parte da entrevista. Você, obviamente, também nesse UFC 263, estava atento ao que aconteceu na luta principal. O Adesane. Queria saber o que você achou do resultado do Adesane contra o Vitori. Foi esperado? Você imaginava isso? O Adesane é foda mesmo. Deu da puta. Não é um grande lutador. Entendeu? Apesar de ser escroto. Mas ele é foda. Ele é um bom lutador, entendeu? Pô, foi lá e apertou a bunda do cara. Ele tem um fetiche, tipo. Por bunda de homem. É interessante isso. É interessante, entendeu? Mas que ele seja feliz. Mas que ele tenta, viu? Ou não? Ou eu tô enganado? Eu vi, foi isso mesmo. Porra. Bateu e depois apertou a bunda do cara. Que merda é essa? Ele gosta. Ele gosta de debochar, né? Ele gosta de fazer coisas. É interessante. Eu vou debochar de você percar a tua bunda? Tem alguma coisa errada nisso, pô. É, não. É estranho. Agora, Valide. Depois da luta, a gente viu que o Adesane naturalmente vai acabar enfrentando o Itaker. E a gente viu o Vetore, né? Desafiando o Borrachinha. Chamou o Borrachinha de bêbado. O que você achou desse desafio? Você já esperava que ele fosse falar esse Borrachinha? Tá bom. Tá bom. Eu ouço o Borrachinha. Entendeu? Bom. Só que o Borrachinha tá botando todas as coisas no lugar. Vai voltar gigante. É outro que eu acho também que vai voltar gigante. Guerra, irmão. A guerra não para. Entendeu, não? A guerra não para. Tenho falado com ele. Falar o que eu falei com o Borrachinha. Me fala quando tu tá bem. Quando tu estiver bem. 100% recuperado de todas as lesões. Que nós vamos para a guerra com a UFC. Foram essas palavras. Se recupera 100%. É outro que também estiver 100%. Com a cabeça de psicopata. Muito difícil de ganhar. Então tu não chegou nem a conversar com ele. se ele se interessa pela luta com o Vitória. Vem cá. Tu chega pro teu atleta e fala. Olha. Quando tu estiver bem. 100% de todas as lesões que tu me fala. Acabou? Não tem papo, então. Não tem conversa, fiada. Ah, não. Vamos ver. Nós não jogamos com conversa fiada. Entendeu, não? Quando ele estiver bem. Ele vai me falar e vamos para a guerra. O importante é ele estar bem. Ele recuperar dos 100%. Vamos para a guerra com qualquer um. E, Valir, só para a gente finalizar. Essas últimas declarações do Borrachinha, né? Pedindo reconhecimento financeiro. Condições melhores e tudo mais. Mas como é que isso está sendo... Como é que eu pergunto isso? Como é que isso está sendo visto por você? O Borrachinha, a gente sabe que é o direito de qualquer lutador. Pedir condições melhores. Mas existe também uma preocupação no sentido de... Porra. A gente sabe como o Dana White é. Tem falado ali o que ele pensa nas entrevistas. Tem alguma preocupação no sentido também do UFC acabar... Acabar mudando o tratamento com o Borrachinha. Ele vencendo... Ele vencendo as duas próximas lutas do jeito que ele venceu as 13 primeiras... Não muda nada. Entendeu ou não? Ele vencendo... Vou repetir. Ele vencendo as próximas duas lutas. Do jeito que ele venceu as 13 primeiras... Não muda nada. Eu não gosto que vá para a imprensa, porque eu faço os bastidores. Entendeu? Eu até brinquei para ir com ele. Muito bem que ele quer ser mártir. Ele quer ser o... O povo salvador. Eu não vi até o Camonier. Ficou todo feliz com as declarações do Borrachinha. Porque tem que ser muito homem. Tem que ser muito homem, meu irmão. Tem que ser muito... De cicopata. No alto grau. Para meter a cara como ele meteu. Entendeu? Mesmo eu não apoiando... Você não pode... Tirar... A hombridade. Tipo assim... Porra. É uma maluquice muito grande, mas... Foi o que ele quis. Entendeu? Quis falar. Eu conversei com ele. Aí quando ele falou uma outra coisa... Eu não gostei. Eu liguei para ele. Porra. Chega, irmão. Chega. Tu já deu o recado. Tu quer ser o mártir mesmo? Tu quer porra? E foi o que... E é a verdade. O que o Camonier falou. Porra. A gente precisa de cara com borrachinha. Porra. Não é porra. Mas vai dar uma escancarada dessa? Muito maluco. Entendeu? Tem que ser nos bastidores. A negociação. Mais respeito. E respeito a essa... Caralho. Atitude de homem. Entendeu? Atitude psicopata. Quase. E por último... É tipo isso. E por último, Valide. Queria que você falasse exatamente... Outra coisa que vocês esquecem de falar. A imprensa esquece. Nós temos vários lutadores que estão na foto. Eu nunca fiz uma entrevista com a Amanda Lemos. Essa garota, ela tem tudo para ser campeã. Entendeu? O esporte. Nós temos mais umas campeãs femininas. Tu imagina. Que duas top 10 não quiseram lutar com ela. Entendeu? Desceu ou baixou para 61? De novo. Sabe? Nós temos grandes atletas. Porra. Agora o Lucas Almeida. 14-0. 10 nocautos. 4 finalizações. Está no contender. Entendeu? O Caerge. Porra. No contender também. Então, porra. Nós temos o Brasil. Tem grandes atletas. E eu vou falar o que eu falei três anos atrás. Nós vamos voltar a ter vários cinturões. Falei agora com o Alain. Então, já estava trabalhando a próxima luta dele. E depois, tanta gente boa. Quando nós temos, irmão. Então, sabe, São São? Eu sei que às vezes vocês não dão para... Não dá para cobrir todos os grandes atletas. Nós temos despedida da Bete. Entendeu? O Felipe Cabocão também. Já trabalhando a volta dele. Porra, meu irmão. É uma galera. O Davidson. Porra. O Davidson está trabalhando agora. O Davidson forte. Forte. Porque eu acredito muito na volta do Davidson. Então, nós continuamos mostrando que o Brasil é a terra da luta. E não tem choradeira. Acabou a luta do Davidson. Porra, cabeça erguida. Entendeu? Tira uma semana de férias. Vamos passear mesmo. Vamos ter umas férias agora. Temos esses três dias em Los Angeles. Quatro dias, né? Porra, na volta. Estou focar. E aproveitando e conversar. Falando do futuro dele. Entendeu? Sim. Onde vai se ordenar? Aí eu estou conversando com ele. Está entendendo? Ele está realmente determinado. Mas vamos ver todas as situações. Entendeu? O mais importante é o lutador estar focado. Quando o lutador marca a luta, todo dia é como se fosse o dia da luta. Eles têm que aprender a fazer isso. Não pode pensar em outra coisa. Marcou a luta? Já acordar de manhã, porra, hoje é o dia da luta. Já vai para a academia, aquece como se fosse lutar. Treina como se estivesse lutando. Quando chega o dia da luta, é um dia normal. Entendeu? Eu procuro passar isso para todos os guerreiros. Todo dia é o dia da luta. As pessoas falam. Valente. Porra, tu fala e quando perde. Não interessa. Nós não perdemos. Nós aprendemos. Está entendendo? Tu tem que ter uma cabeça de guerreiro. Tem cara que adora zoar. Porra. Eu sou... Tipo assim, eu como pessoa, ou menos, eu me considero um cara inabalável. Entendeu? A cabeça gigante. Porque não adianta. Não vem criticar. Se for uma crítica construtiva de alguém que construiu alguma coisa, eu falo, porra. Obrigado, irmão. Nós temos críticas de quem não construiu nada. Eu morro disso. Não construiu para você, seu merda. Como é que pode me criticar? Essa é a vida, irmão. A guerra continua. Eu juro, eu me sinto gigante. Eu espero que eu passe isso para todo esporte. E o Jungle Fight está voltando, hein? Acabei de falar aqui, 30 de agosto, a renovação não para. Estamos trabalhando. A guerra, a Covid, o Brasil está foda. Aqui nos Estados Unidos, nós estamos usando máscara. Tem lugar já para acontecer, 30 de agosto? 30 de agosto, estamos trabalhando forte. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E vamos voltar a fazer um por mês. Tem lugar já para acontecer esse dia 30 de agosto? Minas Gerais. Estamos trabalhando para Minas Gerais. Beleza. Então, beleza, Valide. Para fechar, então, deixo uma mensagem final para a galera. Eu sei que você falou muita coisa legal aí. E a galera adora ver exatamente porque você está sempre passando esse tipo de mensagem. A galera gosta muito de ver. E está em dor. É o cara que dá entrevista na esteira. Eu vivo isso. É a minha vida, entendeu? Eu falo isso diariamente no meu Instagram. Eu vivi isso. Uma vez eu perdi no Japão. Aí veio o repórter. E agora? Eu virei para a câmera e falei, vou voltar mais forte do que nunca. Entendeu? Isso como lutador. É a cabeça que eu tenho. É a atitude que eu tenho no dia a dia. Não é para vender. Não é para social, entendeu? É a minha atitude do dia a dia. É a atitude de quem quer vencer. De quem venceu. Então, eu procuro realmente passar para todo mundo. Até a mente blindada. Porra, não ligo. Falo para os lutadores. Que se exploda todo mundo. Faça o teu papel. E se alguém forte. Vim fazer uma crítica construtiva. Escuta. Mas se não for um vencedor. Que tenha feito pelo esporte. Que tenha trabalhado pelo esporte. Ignore. Porque se ele não fez para ele. Como é que ele pode fazer por você? Isso você tira para a sua vida. Para a tua vida. Se alguém te criticar. Ah, não. Acabou de fazer um canal. Ah, fulano. Faz direito a entrevista. Filha da mãe. Tu tem mil assinantes, porra. Como é que tu quer falar comigo? Entendeu? A vida é assim, irmão. O que você conquistou. Você mesmo. Pode pensar isso. O que você conquistou. Nunca deixe ninguém falar alguma coisa. Para te derrubar. Para quebrar teu espírito vencedor. É isso. Simples assim. É isso. Valide. Muitíssimo obrigado por nos atender. Mesmo aí fazendo teu exercício diário. Boa volta para o Brasil. Tamo junto. Obrigado. Estamos gigantes. Gigantes. Abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho